A nova Secretária de Estado do Turismo visitou durante dois dias alguns dos principais espaços turísticos da região centro. O Museu do Azeite em Oliveira do Hospital foi o último local visitado e a governante fez um balanço desta visita de dois dias. O balanço é muitíssimo positivo. Foram apresentados projetos muito ambiciosos, projetos que concretizam a nossa estratégia, ou seja, que materializam a nossa, corporizam a nossa estratégia até 2027, em vários domínios, no turismo espiritual, no turismo cultural, no turismo natureza, enfim, nas várias vertentes do turismo. E, portanto, o balanço é muito positivo e estou muito grata à entidade regional também do turismo por ter proporcionado este momento, porque, de facto, só sabendo o que existe no terreno é que podemos decidir bem. Portanto, é isso que nos permite decidir bem. Deixou ainda as metas para os próximos tempos na área do turismo em Portugal. Os objetivos são claríssimos. Nós continuamos a querer crescer. naturalmente em quantidade, mas, sobretudo, em qualidade. É esse, de facto, o grande desígnio. Queremos abraçar. As dormidas, em 2019, atingiram um novo máximo histórico. Estamos a falar de 70 milhões de dormidas. 27 milhões de hóspedes escolheram Portugal enquanto destino turístico. E nós temos, de facto, que continuar a crescer, mas, como dizia, não só em quantidade, sobretudo em qualidade. É essa a grande ambição e é para isso que trabalhamos todos os dias também. A Secretária de Estado do Turismo está a apostar no crescimento do número de turistas que irão visitar Portugal durante os próximos anos. Legenda por Sônia Ruberti E aí